E aí galera, estamos aqui trazendo mais um vídeo, nesse vídeo gostaria de falar um pouco do meu ingresso ao mundo político o que me levou a ingressar nesse mundo político primeiro eu sempre tinha um sonho, trazer um projeto social para a minha cidade a cidade de Mota, eu há seis anos que venho batalhando, buscando apoio e não consegui apoio local, principalmente na área da prefeitura, sempre alegro, falta de recursos no início eu consegui trazer, devido ao meu empenho, eles liberaram para mim consegui trazer mais de 20 toneladas aqui de alimento para o Vale do Aço fui o primeiro a conseguir trazer o Vale do Aço, trazido de Caratinga, para você ter ideia a gente podia abastecer muitas famílias, mas a gente toda semana chegava a abastecer 700 famílias por semana com alimento, foi um projeto maravilhoso em Votou Turu até que o governo federal decidiu que uma votação lá, que somente a prefeitura poderia pegar eu não poderia pegar mais e conheci essa batalha, tentando e não consegui eu faço descaso muitas vezes do poder público em estar ajudando essas pessoas um direito que realmente é de cada um de nós, não é novidade nenhuma então a gente poder montar na cidade aqui um projeto no combate à fome, à miséria ensinar as pessoas a trabalhar, não ficar simplesmente pagando conta de água, luz, dando cesta base para quem precisa tem que dar, sem dúvida mas tem muitos oportunistas que acostumam na sua zona de conforto então o nosso projeto trabalha com ação social e serviço social ensinar as pessoas a vencer, a ter sua renda, agricultura familiar nós temos apoio, muitas vezes o PRONAF ajuda demais com o projeto, poder ajudar o pequeno agricultor então você pode fazer fábrica de biscoitinhos, você pode fazer muita coisa, um trabalho que você vai ter sustento na sua casa então nós apoiamos esse projeto, tem a questão do apoio acho que isso é muito executivo, a diretora possa estar ajudando tem um empenho, precisa do poder público empenhar nessa área para a cidade não simplesmente uma pessoa querer fazer e é o que me levou, fui convidado para poder estar entrando na política como hoje, como pré-candidato a vereador para poder, se fosse a vontade de Deus um dia a gente poder estar trazendo esse projeto do combate à fome para a nossa cidade e poder abençoar a nossa cidade e eu creio, meu amado, que esse projeto chegando aqui e tendo a equipe, principalmente a comunidade abraçando esse projeto a nossa cidade nunca será a mesma seria a transformação que pode fazer nessa cidade quando as pessoas participam quando as pessoas querem como a cidade é abençoada o meu desejo aqui nessa temporada que Deus me colocou aqui é para poder abençoar a gente poder ver a cidade crescendo poder ver as pessoas menos favorecidas envolvidas e podendo poder se tornar ter uma independência financeira e ser benção ensinar as pessoas a pescar e não trazer o peixe e se trazer o peixe muitas vezes se torna as pessoas dependentes dos outros talvez chega na época de eleição uma troca uma pinha de coisa oferecendo-se em volta mas as pessoas querem entrar e se conseguem abrir um emprego um cargo lá não sei aonde então isso não faz o meu feitinho não é a forma de eu trabalhar meu desejo é poder combater a fome no sentido de ensinar a pescar o peixe mas ensinar a pescar eu sempre aprendi desde criança isso na minha vida com 11 anos eu já não dependia do meu pai para nada graças a Deus eu já ajudava a tratar somos 12 irmãos com 11 anos já passei a ajudar a tratar dos menores ok então sempre aprendi isso aí sempre aprendi a trabalhar desde cedo e dediquei isso aí a ensinar as pessoas a trabalhar e não ensinar eles serem dependentes de um sistema muitas vezes corrupto e oportunista então a gente precisa quebrar esse negócio a gente precisa fazer diferença a nossa cidade não pode continuar da forma que ela está eu estou aqui para fazer diferença e aquilo que Deus colocar no meu coração nós faremos como eu tenho feito até aqui independe do mundo político que acontece ou não eu tenho buscado o direcionamento de Deus naquilo que falo e naquilo que faço principalmente para a minha cidade quando falo o meu semelhante que Deus nos abençoe Adelonias pré-candidato a vereador pela cidade de Timóteo estou apoiando o doutor Renato e o seu vice coronel é isso aí estamos juntos doutor Renato nosso pré-candidato a prefeito estamos juntos nessa caminhada doutor Renato ele apoia este projeto e estarei viajando com ele mostrando como o projeto funciona aqui em Minas Gerais é isso aí meus amados Deus o abençoe Deus acima de tudo e Timóteo em nome de Jesus voltará para os trilhos Deus abençoe Obrigado.